Quer avançar no caminho? Faça isso! Olá, tudo bem? Aqui é Leonardo Otto e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser conhecer todas as escolas budistas tradicionais em um só lugar e começar a dar os seus primeiros passos no budismo, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar para saber mais. Eu quero trazer aqui para você uma questão, um problema que trazem muito no Instagram arroba sobre budismo. As pessoas mandam mensagem dizendo Ah, eu não tenho muita disciplina, eu não consigo dar continuidade na prática eu quero entrar num caminho espiritual ou eu quero pelo menos conhecer o budismo e de alguma forma gostaria que o budismo me ajudasse com as minhas questões como que eu posso melhorar, eu já até tentei meditar, mas aí eu desisto, aí tenho muitos problemas enfim, uma série de questões que as pessoas trazem, mas resumindo o que elas querem dizer eu não consigo dar continuidade tanto nos estudos quanto nas práticas budistas de meditação e tudo mais o que eu faço? o que eu preciso fazer para avançar nesse caminho e não ficar estagnado sempre como se eu estivesse dando o primeiro passo e eu não saio daquilo? o que eu quero compartilhar com você nosso grande problema é tentar fazer tudo sozinho o Buda, quando ele deixou as três joias o que isso significa as três joias? o Buda, Dharma e Sanga quando fala Buda aqui nesse contexto significa o ideal de Buda que é o ideal de despertar como um Buda e não assim, ah, faça um culto a mim o Buda Shakyamuni, como se ele tivesse dito isso as três joias é o Buda, Dharma e Sanga quando fala que uma das joias é o Buda significa que é esse ideal porque todos nós temos um embrião de Buda que é Tathagatagarba então todos nós temos o potencial de ser um Buda nós não somos ainda mas nós temos esse potencial, esse embrião dentro de todos nós e aí uma das três joias o Dharma é outra joia que seriam os ensinamentos do Buda mas a terceira joia que o Buda deixou se chama Sanga Sanga significa a comunidade de praticantes por que ele deixou isso como uma das joias? além de ser um grande desafio porque quando você está em comunidade com outras pessoas o seu ego ele acaba se ferindo porque é um grupo e você às vezes quer colocar a sua opinião você acha que o seu jeito é melhor e tudo mais então a comunidade te ajuda a treinar mais rápido é a mesma coisa quando você mora sozinho e quando você vive em família viver em família é muito mais difícil do que morar sozinho porque cada pessoa tem o seu jeito tem a sua forma de ver o mundo tem suas próprias opiniões então por isso que na comunidade budista até é sugerido que o silêncio prevaleça para gerar harmonia porque o que mais gera desarmonia em qualquer lugar é a fala às vezes você fala uma coisa que destrói a outra pessoa pode causar um mal muito grande então por que o Buda falou que a sanga ou seja, a comunidade budista é uma das três joias porque além desse desafio de viver em comunidade quando viver em comunidade por exemplo no nosso contexto atual é como se é o fato de você frequentar a sanga semanalmente por exemplo fazer retiros ao contrário dos monges tem monges que vivem num templo ou dedicam sua vida exclusivamente tudo depende da escola também enfim são muitos pontos não dá para entrar em tudo agora que o objetivo é focar então se você quer avançar e você não está dando conta de ter energia para continuar toda semana fazendo a mesma coisa você precisa procurar uma comunidade e aí as pessoas mandam aí quando você fala você tem que procurar uma comunidade porque aí você se apoia várias pessoas praticando toda semana isso faz com que você tenha força às vezes você nem está com vontade mas poxa o grupo tem um grupo ali as pessoas se apoiam então fica mais fácil não é que é fácil mas vamos dizer fica um pouco menos difícil porque você tem outras pessoas sentando com você meditando estudando então isso ajuda muito 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 em relação à continuidade da prática e pensando nisso como isso é um problema o sobre budismo ele existe há 10 anos então eu ouço as pessoas falarem tendo necessidades as pessoas falam e uma das coisas que mais falam é na minha cidade não há uma comunidade budista um grupo budista um templo o que que eu faço então nós criamos a tutoria sobre budismo que é a nossa comunidade tem mais de 400 alunos e mais de 1500 pessoas já passaram pela tutoria durante esse tempo de existência dela que foi em janeiro de 2020 até o atual momento eu estou gravando esse podcast em julho de 2021 em meio a pandemia ainda então a questão online ajuda muito e a tutoria ela tem uma vantagem muito interessante para quem está chegando é algo muito bom para quem está chegando principalmente simpatizantes budistas querem aprender você aprende tanto os princípios budistas tem um módulo só com 50 aulas é só sobre introdução ao budismo com temas variados para quem está chegando agora aprender coisas do bar o que que é carmo o que que é impermanência quais são os primeiros passos que eu devo dar como é que faz meditação passo a passo tem tudo básico do básico do básico e também tem módulos diferentes de módulos de diferentes escolas budistas tradicionais porque que isso é muito legal porque você vai conhecer diferentes escolas budistas com diferentes abordagens e daí se em algum momento você quiser se aprofundar em uma você já tem uma noção de quais são os princípios daquela escola todas as escolas budistas tradicionais elas focam elas na verdade tem ênfases diferentes na prática do Buda que Buda deixou nas diversas práticas porém a essência de todas as escolas é a mesma o que muda é a forma porque a forma é baseado na cultura que é aquele por exemplo o budismo tibetano ele tem um tipo uma característica tem um método com ênfase em determinadas características dos ensinamentos de Buda o Zen Budismo já é japonês já é outra é uma outra metodologia uma outra ênfase mas o budismo tibetano e o Zen elas partem do mesmo princípio dos ensinamentos de Buda quatro nobres verdades caminho óctuplo tudo que tem um tem outro mas a ênfase que cada escola dá é diferente então ah poxa como é que eu vou descobrir eu vou ter que ir em cada sanga fazer retiro em um monte de lugar para depois eu descobrir não na tutoria você vai ter módulos diferentes sobre com monges oficiais treinados com experiência que podem ensinar e você vai ter aulas com esses monges semanalmente aulas novas então se você quiser saber um pouco mais sobre isso você pode ir aqui na descrição desse podcast tem um link você clica leia toda a página e descubra você pode fazer sua inscrição é uma oportunidade para você dar esse passo para conhecer um pouco mais o Budismo só que de uma forma sistematizada qual é a diferença de você pegar todos os nomes desses ensinamentos e estudar por conta se você for no Google colocar Budismo você vai ter 11 milhões de páginas para você ler e você não tem tempo para isso ninguém tem então nós buscamos atender essas diversas necessidades das pessoas que chegam no Budismo pela primeira vez a encontrar um local com ensinamentos sistematizados com aulas novas porque às vezes o contexto pede alguma coisa nova por exemplo a gente criou em meio a pandemia um módulo com 5 aulas sobre Budismo para tempos de crises e incertezas vai falar sobre ansiedade sobre solidão que são aspectos que a pandemia gerou na maioria das pessoas então tem lá 5 aulas completas de quase 1 hora 40, 50 minutos cada aula tem transcrição tem resumo tem questionário para você treinar o que você aprendeu na aula e uma aula nova toda semana pelo menos uma aula nova toda semana para nós trazermos temas atuais para sempre nós ficarmos atualizados então tem vários módulos diferentes se você quiser saber mais link na descrição espero que esse podcast te ajude um pouco até a entender quando a gente tem esse problema de não ter continuidade disciplina com as coisas uma comunidade pode te ajudar muito e como nesse momento nós estamos fazendo esse podcast em meio a uma pandemia o online é o que está salvando as pessoas para terem um local onde se encontram praticam meditação juntos então a tutoria é uma dessas comunidades que você pode que é do sobre o budismo que você pode entrar e aproveitar todos esses ensinamentos praticar colocar tudo isso em prática para te ajudar melhor a melhorar a sua vida um grande abraço até o próximo podcast iluminação diária que você pode